Ah, fazendo pose! Olha lá, olha lá! Vai, vai e brinque aí. Olha lá, olha, olha! Eeeh! Olha lá, vai! Eeeh! Olha lá, vai lá, vai! Olha lá, segura! Eeeh! Eeeh! Segura, sigura, sigura, eeeh! Eeeh! Eeeeh! Pegue, pegue! Oh, oh! Eeeh, eeeh! Eeeeh! Eeeh! Eeeeh! Eeeeh! Oh, o, o, o! Eeeh! Agora foi, agora foi, agora foi, agora foi, agora foi.